Que grupo que está tocando essa música? Não sabe Vou dar uma dica pra você, hein? Eles já estudaram no Brasil Tá difícil? Não sabe mesmo? Bom? 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 que você acha que valeu a pena? Olha, de qualquer maneira, sempre valeu a pena. Tudo que a gente faz na vida por gosto vale a pena. Tudo que você tem vontade de fazer e quer fazer, e que você consegue fazer, vale a pena. Você sente realizado. Seja bem posterior. Já neste livro! Continue a falar! Insta-se uma pergunta. A gente está aqui. Desse eleito de pensando é a espada com seu especialista. Obrigado.